Porque agora tem uma super atração que vem lá da Hipergotardo e nós vamos destacar esta atração pra você agora. E você que tá vendo aí, sabe o que que é isso? Ah, já adivinhou né? Esse é um forno elétrico da marca Oster que você encontra aqui na Hipergotardo. Com esse visor em cima você não precisa abrir a tampa pra ver seu frango, pra ver o que você está assando, você está cozinhando. Que legal né? Esse forno elétrico é pra você aproveitar e comprar lá na Hipergotardo. Chega de você acabar se queimando com o vapor que sai na hora que você vai abri-lo pra verificar se o alimento está ou não cozido. E principalmente quem vai fazer bolo. A gente é um tal de abrir ali, colocar garfo, tentar ver se está assado ou não. Agora fica muito mais simples. Por cima mesmo, através do vidro, você já confere se o alimento está cozido, se o bolo está assado. E a Hipergotardo tem isso e muito mais pra você.